Bom dia a todos, mais um vídeo para o canal Marcelino Erisson Praias, hoje o canal Marcelino Erisson Praias se encontra aqui na cidade de São Vicente vamos mostrar um pouquinho como é o centro de São Vicente que fica aqui no litoral paulista se inscreva no canal Marcelino Erisson Praias e deixe seu like aqui nós estamos do lado do shopping Brisa Mar em São Vicente vamos lá então vamos mostrar um pouquinho como é o centro da cidade de São Vicente dizem que o centro aqui de São Vicente é bastante movimentado então vamos ver agora o que tem bastante novidades aqui no centro de São Vicente já falaram que aqui o centro de São Vicente se compara com a 25 de março que fica em São Paulo vamos ver se realmente tem bastante movimento aqui no centro de São Vicente não deixa de se inscrever no canal Marcelino Erisson Praias e deixar seu like compartilhar isso é muito importante pelo menos loja tem bastante aqui no centro esse é mais um vídeo para o canal Marcelino Erisson Praias e hoje estamos aqui na cidade de São Vicente estádio de São Paulo vamos atravessar a rua aqui olha só pelo que parece aqui tem bastante lojas bonitas aqui em São Vicente olha só nós estamos aqui chegando a praça Barão olha só olha só olha só como é olha só como é o centro de São Vicente até que é grande viu olha só como é aqui essa praça Barão é um dos lugares mais movimentados aqui da cidade de São Vicente é um dos lugares mais movimentados aqui da cidade de São Vicente hoje terça-feira não estou achando o movimento aqui intenso igual falaram mas também é terça-feira né o pagamento ainda não saiu né tem bastante gente andando aqui se inscreva no canal Marcelino Erisson Praias dê seu like dê seu like é realmente bastante loja né pessoal andando especulando esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo aqui da cidade de São Vicente pra quem não conhece São Vicente fica aqui no litoral paulista próximo a cidade de Santos vamos esperar o sinal fechar ou assim que tiver oportunidade a gente vai atravessar eu quero mostrar pra vocês como é também o o camelódoro de São Vicente acho que agora dá show de bola né olha só realmente gente bastante loja show de bola com quem e que a a e e a a a a Se inscreva no canal Marcelino e Edson Praias Deixe seu like Para quem não conhece como é o centro de São Vicente Estamos mostrando um pouco como é o centro da cidade de São Vicente Que também tem uma bela praia a cidade de São Vicente Agora aqui Estamos chegando Por camelógrafo de São Vicente Aqui em São Vicente Olha só Vamos atravessar rapidinho aqui Olha só Fica aqui ó Agora vou mostrar um pouquinho Aqui as lojas Que tem aqui nesse camelógrafo Olha só Olha só Pelo menos o espaço aqui É bem organizado Tá vendo Olha só Cobertura Com ventilação inclusive Então aqui Então aqui o pessoal que vem fazer a compra aqui Não passa calor não É 50% Tá vendo só Aqui Aqui parece um shopping Tá vendo Tá vendo Oi Oi Tudo bem Aqui você encontra De quase tudo aqui Bastante lojas de celulares E elétrons eletrônicos E elétrons eletrônicos Olha só Se inscreva no canal Marcelino Edson Praias Dê seu like Olha só É um shopping É um shopping aqui Tá vendo Só aqui Beleza Bastante coisa boa Aqui Olha aqui As caixinhas Da JBL Show de bola Se inscreva no canal Marcelino Edson Praias Dê seu like Olha só Que maravilha Que é aqui Aqui chega Os finais de semana Que lota Viu Olha aqui Tem lojas de roupa Também Maravilha Vamos entrar agora Nesse outro corredor Olha só Que maravilha Olha só O local aqui É bastante organizado Tá vendo É show de bola É show de bola aqui Bom dia Não deixa de se inscrever No canal Marcelino Edson Praias Esse vídeo é exclusivo Esse vídeo é exclusivo Aqui da cidade De São Vicente Que fica no litoral paulista Olha só Olha que maravilha Que maravilha Que é aqui Os turistas Quando Vem pra cidade São Vicente Tem mais uma opção Aqui Esse camelogramo Fica aqui no centro De São Vicente Próximo do shopping Brisa Mar Brisa Mar Tá vendo Que maravilha Vale a pena conhecer É bastante grande É bastante grande aqui Viu Bastante loja Realmente A organização aqui É Nota 10 Bem tranquilo Aqui Viu Aqui o pessoal Pode vir Fazer suas compras Aqui Com tranquilidade E olha Pelo que me falaram Aqui também Tem preço bom Viu Olha que maravilha Que é aqui Se inscreva no canal Marcelino Erickson Pra essa Dê seu like É show de bola Olha só Aqui você compra Capinha de celular Manutenção Até o celular Você compra aqui Aqui acha de tudo É bom vir aqui Geralmente Nesses locais Assim As pessoas Encontram de tudo Olha só Aqui faz concerto Também Tá vendo Aqui Fica aqui no centro De São Vicente É show de bola Olha só Quantas capas De celular Que tem Película Tá vendo só É show de bola Aqui Não deixa de se inscrever No canal Marcelino Erickson Praias Prestigie o canal Ajude o canal Crescer Compartilhe Deixe seu like Olha só Boné Também Camisas Olha aqui Ó Sombrinha Guarda-chuva Tem de tudo Aqui no shopping É camelógrafo Mas aqui É um camelógrafo No shopping Você concorda comigo? Aqui é um camelógrafo No shopping Porque aqui É um camelógrafo Mas é um shopping É né? Se inscreva no canal Marcelino Erickson Praias Deixe seu like Tá vendo só Como é que é bacana E aqui Também Tem a praça Aqui do lado Do camelógrafo E do lado Do correio Também Um local Bastante amplo Bastante gostoso Se inscreva no canal Marcelino Erickson Praia Deixe seu like Olha só Tá vendo só Que maravilha Que é aqui Aqui é nota 10 Aqui Esse foi mais um vídeo Para o canal Marcelino Erickson Praias Da cidade de São Vicente Litoral Paulista Show de bola Fui